Ainda não se conhece o paradeiro do pai do advogado Imran Issa, raptado na semana passada, na cidade de Maputo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal avançou que tudo está a ser feito para que a vítima volte ao convívio familiar. O pai do advogado, Imran Issa, foi raptado na noite do dia 23 de 40 mês, na sua própria residência no bairro Malhangalene. Uma semana depois do rapto do pai do advogado, o Serviço Nacional de Investigação Criminal disse que não há avanços nas investigações sobre o paradeiro da vítima. Segundo o porta-voz do Sernic, na cidade de Maputo, Hilário Lolle, em relação a este caso, o Sernic está a trabalhar podendo trazer alguma informação quando for momento oportuno, para não criar transtornos naquilo que é o esclarecimento do caso. Lolle falava na passada quarta-feira, em mais uma conferência de imprensa, na qual condenou o aumento de ocorrências diretas na cidade de Maputo, e garantiu que tudo está a ser feito a nível da corporação para esclarecer os casos e neutralizar os mandantes dos crimes. Disse ainda que já apresentaram vários indivíduos detidos em conexão com os aptos, assim como têm processos que já foram esclarecidos e que estão relacionados com os mesmos casos. Contudo, continuam a trabalhar para chegarem até aos prováveis mandantes e mitigar a ocorrência destes crimes. Na sequência destes pronunciamentos, foram apresentados 12 indivíduos indiciados pela prática dos crimes de burla, falsificação de documentos e furto de viaturas. Ajeitando-se 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 A CIDADE NO BRASIL